E aí professor, como vão os estudos? Professor, eu queria te perguntar como estão as suas aulas. Se você planeja a aula ou passa algo que está quente no momento, um vídeo de clinch, uma atividade diferente que mobou na internet, e você aproveita ou segue o seu planejamento. Crianças e adultos, iniciantes e avançados, a aula é tudo igual, sempre o mesmo padrão? É, bora pra briga. Chama a vinheta, editor. Primeiro, eu queria falar que vamos usar muito aqui no canal o termo lutas, mas logo vamos trazer aqui também vídeos explicando o porquê dessas nomenclaturas. Existe uma colocação errada sobre lutas, artes marciais e esportes de combate, e são ligadas à nomenclatura e diversos outros pontos que são muito significativos, que vamos discutir mais adiante. Mas é importante se alentar que aluno é aluno e atleta é atleta. Isso são coisas bem diferentes, apesar de nas academias sempre falar, ah, eu sei disso. Na prática não é bem assim. Então, nós vamos tratar disso em outro vídeo, tá bom? Toda luta, arte marcial ou esporte de combate, ela obedece a algum princípio, como por exemplo, um que ataque e um que defende. Se formos pensar a partir desta posição, deste princípio, em uma aula se treina o ataque e se treina a defesa. Vamos nos remeter então à pedagogia do jogo, mais especificamente ao futebol. Mas não esse futebol que é treinado nas escolinhas. O futebol arte, sabe? Aquele da arte, onde as crianças aprendiam jogando na rua, chutando lata, laranja, perdiam a tampa do dedo, enfim. Não era como hoje em dia nas escolinhas. Toca pra cá, toca pra lá, corre, cruza e finaliza. O que quero dizer com isso? Nas lutas no geral, basicamente, se começa o trabalho pela frase pronta, e não com contato com a primeira letra. Como o vocabulário de uma criança quando entra na escola. Não se aprende o verbo antes da pronúncia. Primeiro se aprende a letra, depois a junção, após isso a palavra, em seguida uma pequena frase. Lembre-se, eu falei um aprendizado na escola. E a luta, ela tem uma potência absurdamente única. E parafraseando o professor Alcides, o jogo é extremamente potente e tem seu fim nele mesmo. O que isso significa? Significa que a pedagogia da luta está na interação entre o ambiente do aprendizado e o ambiente da luta. E ela, por ser extremamente potente, interfere em conceitos essenciais para a iniciação esportiva. Calma lá, eu vou explicar isso aí, tá bom? A luta, esportivamente falando, possui regras. E essas regras foram criadas para determinar ou a vitória ou a derrota. Em um ambiente onde o objetivo é este, o da vitória, o gesto técnico é explorado absurdamente. O que impossibilita um aprendizado ótimo às vistas da pedagogia das lutas. Certo ou errado, a questão é que apenas uma pequena porcentagem dos adeptos objetiva a lutar. E eu estou falando aqui, menos de 2% dos praticantes. E isso não quer dizer ensinar desta ou daquela forma, mas sim, dar recursos para que o iniciante obtenha modelos que não sejam pré-definidos de se realizar um determinado movimento. Alguns esportes de combate aceitaram a pedagogia do esporte otimamente, outros nem tanto. O Muay Thai aqui é um caso negativo, tá bom? É devido à profissionalização da modalidade. Você pode estar se perguntando, por que profissionalização, entre aspas? Aqui no Brasil, o Muay Thai é um esporte amador que possui regras diferentes, que foram determinadas lá na Tailândia como regra amadora e regra profissional. Isso acarretou, dentre outros pontos importantes, que a modalidade deve ser entregue com gestos técnicos polidos desde o primeiro dia de aula. Veja, se você chegar em uma concessionária da Bugatti, um exemplo, uma concessionária da Bugatti, e quiser fazer um test drive, você passará por um mini curso, você vai fazer o teste lá numa pista específica. Você não pega o carro e sai dirigindo lá de qualquer forma, como qualquer outro carro, uma outra marca. Um outro exemplo, a criança começa no kart e depois ela vai para a Fórmula Isso, Fórmula Aquilo, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Existem categorias de base em todos os esportes, com atividades diferentes para o crescimento geral, específico e especial. E aí eu pergunto, por que nas lutas tem que ser diferente? E uma outra questão, você professor sabe qual a diferença entre desenvolvimento geral, desenvolvimento específico ou desenvolvimento especial? Professor, antes de continuar, eu queria pedir para você deixar o seu like, se você estiver gostando desse vídeo, clica no sininho, ativa as notificações, e dispare isso aí para o maior número de grupos, de discussões que você faz parte. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Então, eu não estou aqui pontuando o que é certo ou o que é errado, mas estou abrindo uma discussão acerca do ensino em sua base, na iniciação, onde o gesto técnico é algo que exige muito da musculatura, tendões e ossos, e menos de 98% dos treinadores tem conhecimento do movimento humano. Pode se abrir variáveis, como cuidado com a força, com a intensidade, mas o que é fraco e não intenso para alguns pode ser extremamente forte e absurdamente intenso para outros. Não basta pensar aqui a luta em uma perspectiva apenas funcional. Não existe um controle emocional na luta, muito menos no bater o parador quando se fala em iniciante. Dentre muitos outros pontos que são importantes, nós vamos falar aqui mais adiante. Manipular a luta mudando as características da modalidade pode trazer inúmeras possibilidades, pois cada pessoa é um ser único, tá bom? Qualquer professor pode responder que o ensino é igual para todos, porém o que se aprende é individual. O progresso, meu amigo, é singular, e isso é muito claro. Cada um aprende de uma forma, cada um desenvolve de uma forma. Então por que? Nos treinos se exige apenas um formato de educação. Repete, 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 bate a parador, força, 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 força. Por que não melhorar a qualidade do ensino com uma quantidade maior de opções? Se partimos dessa premissa, a maior quantidade de informações que você vai ter na sua aula, teremos mais recursos para o ensino e aprendizagem do aluno. O que pode ser um ponto inicial para se ter mais clientes, mais alunos pagantes. Lembre que a mesmice afeta até o atleta. Imagina um iniciante, ou imagina então uma criança. Se você tem uma academia, que com certeza ela precisa de recursos, e quando eu digo recursos, significa alunos pagantes, vender o seu serviço para uma fatia tão pequena da população, da competição, que quer competição, pode ser uma pá de cal para interromper o seu negócio. Aí você pode até dizer, meu, tenho um montão de alunos. Pô, beleza, ótimo. Então, eu acho que você tem que se perguntar, qual a média de tempo que esses alunos permanecem matriculados? Você sabe? Se você não sabe, você precisa saber isso. E saiba que a permanência do aluno é preferível do que a troca constante. E aí eu te falo, se você tem uma troca constante de alunos, sempre se renovando, sempre tem aluno iniciante, você é um ótimo vendedor, mas somente para quem não conhece o seu conteúdo. Olha, um professor, ele tem a obrigação de ter novos elementos de instrução, variar as aulas e deixar ela muito mais heterogênea. O que faz muito mais prazerosa para aqueles que estão no início da aprendizagem. Tá bom? E quando eu falo isso, eu digo aquele aluno que está sem conhecimento técnico, sem conhecer o uso da própria força, sem conhecimento de movimentos complexos. E isso, tá? Comprovadamente. Faz com que os alunos frequentem muito mais as aulas durante muito mais tempo. Se o aluno frequenta muito mais a aula, você vai ter obrigação, talvez, até de aumentar a quantidade de aulas. Mas lembre, eu estou falando aula. Aula é aula, treino é treino, luta é luta. Se isso é difícil de entender pra você, pense em ser um pai ou uma mãe. Seu filho está prestes a ficar de pé. Qual é o processo? Movimento. 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 O movimento que ele faz é perfeito? Ele fica ereto? Né? Ele caminha corretamente? Ou é um processo de aprendizagem que ele parte do simples para o complexo? A não ser que você seja um autodidata, ou seu filho, que já nasceu pronunciando frases completas e andando... Me parece óbvio que cada um, professor e treinador, deve ter o feeling de saber a hora de trocar ou potencializar cada movimento dentro da modalidade, cada momento dentro da modalidade. Com isso, digo que explorando corretamente cada ponto importante, o objetivo final será atingido. E isso, eu digo aqui, sem especialização precoce, o que propicia um grande índice de abandono, sem lesões muito sérias, sem abandono da modalidade, prematuramente. E mesmo que ocorra algum desses pontos, o professor não tem influência. E isso é o que mais importa. O que mais sabe é? O que mais é? Obrigado.